Oi pessoal, bom dia, meu nome é Mário Jorge, eu sempre venho trazer aqui para vocês algumas ideias de My Big Toe, de Tom Campbell, minha grande teoria de tudo, que possam ser úteis de alguma forma a vocês. A gente estava aqui nessa semana falando, era uma semana dedicada à física quântica, estávamos fazendo aí uma série de bate-papos com a Meia Andrade do canal Temporariamente Humana, e como vocês sabem, aí houve infelizmente anteontem o falecimento do avô dela, uma pessoa muito chegada, e acabamos interrompendo porque a família ficou toda numa situação bastante delicada, e assim, meus sinceros sentimentos, a Meia e a família dela, espero que eles superem isso brevemente, e a gente retoma então, conforme a gente bateu um papo rápido, com essa série de física quântica, semana da física quântica, a partir da semana que vem de novo, a gente retoma e completa o programa planejado, ok? Então assim, fiquem tranquilos que a gente vai conversar sobre isso ainda, simplesmente foi um atraso aí, infeliz por um acontecimento triste, ok? Mas assim, a gente retoma com certeza. Então eu vou aproveitar hoje aqui e retrabalhar um pouquinho alguns dos conceitos aí que a gente esteve conversando no primeiro e no segundo dia aí, que foi a física quântica e em especial o experimento da dupla fenda. Eu alerto vocês também, que é claro, isso aqui vocês vão estar vindo pelo meu canal, não são todos ainda as pessoas que seguem a Meia, que acompanharam esse evento, que seguem nosso canal, mas eu vou fazer pelo meu canal, porque é por onde eu posso atuar. Para poder fazer pelo canal da Meia, a gente tem que estar em conjunto como a gente estava aí anteriormente. Então quem puder, vá seguindo aí por aqui. Então, voltando aí com relação à física quântica em geral e ao experimento da dupla fenda em especial, eu gosto de deixar bem claro que o experimento da dupla fenda, ele é a espinha dorsal da experiência geral da física quântica. É ele que trouxe à tona, apesar de não ter nascido na física quântica, mas ele foi adaptado e utilizado bastante pela física quântica. Como eu expliquei antes, ele nasceu com Thomas Jung na questão da física com relação à luz e o comportamento dúpio da luz entre onda e partícula também. Então ele começou a nascer lá atrás, porque a tecnologia era muito mais simplificada, isso foi no ano 1801 ou alguma coisa assim, então há mais de 200 anos, e eles conseguiam fazer isso com luz e com as fendas. E já existia esse problema do comportamento duplo no caso da luz. A luz, posteriormente, foi descoberto, o fóton, pelo Einstein, que a luz tinha esse comportamento quântum, aliás, o quântico vem disso, porque o fóton é um quântico de energia, que é um pacote, ele não é uma coisa contínua, ela vem por pacotes. Esse pacote tem características de onda e características de matéria, como massa, alguma coisa ínfima, mas tem. Então são quantas, são unidades específicas. Então a física quântica, ela se deriva desse nome, do quanta, que veio da descrição da luz, que acabou girando a palavra fóton específica para a luz, é o quanta de luz, aquela quantidade, aquele pacote, e daí vem a questão da física quântica. E ela demonstra, hoje publiquei aqui no nosso Instagram e Facebook, um quadrinho com aquela figura do cientista, quando ele está apresentando a imagem das partículas, elas estão ali comportadas, e quando ele vira as costas para conversar com o estagiário, as partículas brincam com ele. E quando ele vira, ela volta a se comportar. Então é quase tão estranho, aquilo é claro, é um exagero, é um cartoon, mas ele descreve perfeitamente, inclusive a perplexidade do cientista materialista em tratar com uma coisa que tem comportamentos duvidosos, dúbios, né, duplos, e que conforme estejam sendo medidas ou observadas, estão se comportando de um jeito, e quando não estão sendo observadas em detalhe, se comportam de outro. Então a realidade, ela se comporta de acordo com a interferência do observador. É um pouco por aí. Como a gente comentou também, nem todos concordam sobre isso, né, a ciência materialista continua tentando dar e encontrar explicações, e aceita qualquer uma, na verdade, para que seja tirada fora a influência da consciência e da observação. Isso não impede que quem avança um pouco mais fora da caixa perceba o impacto disso, ok? Então esse experimento da dupla fenda tem vários, né, o mais básico é esse, onde é emitido uma partícula por vez, e ela pode passar por uma das duas fendas e bater no anteparo final. E ela deveria passar por uma e bater no anteparo, depois a próxima passar por outra, ou passar por esta, ou passar por outra, ou por esta, e ir batendo no anteparo e formar duas listas atrás. Mas ela se comporta, como os cientistas descrevem, como uma nuvem de probabilidade, uma onda de probabilidades, né, ela vem, não vem só a partícula, ela vem como uma onda de probabilidades de estar lá ou não estar, de estar nessa direção ou não estar, de estar nessa velocidade ou não estar, com determinada probabilidade, passa, aparentemente, é como eles explicam pela dupla fenda, e a onda de probabilidade, teoricamente, interfere com ela mesma, e forma aquele comportamento de onda que vocês viram no vídeo curto que eu publiquei, né. E aí forma aquele padrão de interferência, porque a onda, ela vai se sobrepondo uma com a outra, e vão criando junções onde dá um padrão de interferência, onde parte da imagem lá na tela final fica mais forte ou mais clara, mais escura ou mais clara, mais forte ou mais fraca, e vai formando aquele padrão de onda lá no fundo. E se mede, ela passa a se comportar como matéria, e passa a andar em linha reta, ou por um ou por outro, e marca duas linhas retas lá atrás, se estiver sendo medido e observado. Então, esse é um experimento básico, mas existem vários outros, e o Tom Campbell fez uma proposta para ajudar a encontrar evidências de que a realidade é informacional, que ela é construída de forma virtual, como uma simulação. Então, ele propõe o seguinte, que se faça esse experimento, se registrem o que se encontrou nessas duas telas de forma automática, por um computador, por exemplo, e se guarde isso em pendrives, por exemplo. Então, isso está lá como informação, mas ninguém olhou. Então, ele quer mostrar e provar que, encontrar evidências, que o comportamento muda apenas se há a observação, ok? Então, se você pegar um pacote de experimentos desse e analisar o resultado, ver por onde passou a... e por que fenda passou a suposta partícula, então o resultado vai ser de material, como partícula, duas listas. Então, vai lá, olha o resultado e verifica que foi duas listas. E se você destruir, num outro set de experiências, simplesmente destruir aquele pendrive, destruir, apagar completamente a informação de por onde passou, quando você vai checar lá no painel, no resultado do painel, ficou o padrão de interferência, então voltou a agir como onda, ok? Então, se a gente mostrar nesses experimentos que a onda, que a destruição da informação sobre por onde passou a partícula, na medição, ela for destruída, não pode mais ser, portanto, observada, então o comportamento é de onda. E se você, claro, a gente já sabe, observa os dados, aí, quando você verifica o final lá na tela, vai aparecer comportamento de partícula apenas com duas listas. Então, com isso, ele consegue evidenciar que, quando você faz a verificação, só quando você faz essa verificação e você é um ser consciente, é que aquilo se registra de uma forma ou de outra. Então, isso seria uma evidência de que o papel do observador é importante. Então, ele propôs esses experimentos com outros cientistas, de forma formal, em um artigo, e agora houve um financiamento para essas experiências, está em curso, foi interrompido pelo Covid, essas experiências num laboratório acreditado, para mostrar evidências a favor ou contra isso, mas é por aí. Então, existem também experimentos como planejados pelo Tom Campbell, para mostrar que a realidade é informacional e baseada em consciência, ok? Isso é um pouquinho mais de informação interessante para vocês. Bom dia a todos!